Boa tarde, meus amigos de São Carlos. Eu sou o maestro Jânio Ribeiro Neto, estou aqui na correria, convidando vocês, domingo agora, dia 16, eu vou estar no São Carlos Clube fazendo o concerto e encerramento do Luz de Natal, que é um evento espetacular. Então, estou convidando vocês todos para estarem lá, é às 20 horas, no São Carlos Clube de campo. Se alguém tiver vontade de ir, já se oriente lá na portaria do clube, como conseguir o seu convite. E vocês podem também acompanhar tudo pela página do Walter Caparroz Branco, que é nosso grande amigo e divulgador da Orquestra Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista. Vai ser um concerto muito bonito, onde vai ter desde Mozart misturado com Pink Floyd, olha só, Pink Floyd sinfônico, vai ter a Dona Irã Barbosa, temas de filmes, muito rock'n'roll e muita MPB, tudo feito com uma orquestra de 80 músicos. Vão nos assistir, vai ser uma alegria e acompanhe a gente aí pelo Walter Caparroz Branco, que é nosso grande divulgador e vai inclusive transmitir via internet toda a nossa apresentação. Espero por vocês!